O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nesta semana um contrato com o Banco do Brasil de quase 1,5 bilhão de reais para financiar obras de infraestrutura no Estado. Os recursos serão utilizados no fortalecimento da logística do Estado, com ampliação da capacidade de rodovias, pavimentação e implantação de novos trechos rodoviários e a pavimentação de estradas rurais. Com isso, o governo vai tirar do papel projetos estruturantes, parte de um pacote de 3,4 bilhões anunciado em fevereiro. Todo esse recurso será voltado para investimentos que são prioritários para o Estado, que já estão com projetos e licenciamentos ambientais prontos e vão beneficiar diretamente a população, em especial o setor produtivo. Chamado de Avança Paraná II, o conjunto de obras previstas para serem atendidas por esse contrato foi dividido em três eixos, que serão tocados pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR Paraná, Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a MP, e também Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a SEAB. O projeto para a captação desses recursos foi iniciado em maio de 2022, com a elaboração das cartas consultas pelos órgãos, com o apoio da Secretaria de Estado do Planejamento.